Mas, por falar nele O prudente, sofisticado e delicado Sunga Torrada Ele já avisou que vai ser mesmo Candidato, aceita as prévias e está tentando Agir, digamos assim, nos bastidores do partido A gente sabe o que isso significa na prática E ele está disputando com outro governador Bastante delicado e científico Que quer decidir até o que é essencial Para o povo gaúcho Fechando fileiras de supermercado Porque, claro, todo mundo sabe que o coronavírus O Sars-CoV-2 age de maneira muito distinta Se você está numa fileira de vinhos Ou se você está numa fileira de verduras Ou a partir das oito da noite Essas coisas muito científicas Muito científicas Então, o senhor João Agrippino Doria Quer ser candidato a presidente mesmo Ele não está tendo a epifania A revelação O bom senso Que outros Da Meiuca Canhota Está aí um bom nome, uma boa expressão Amanhã eu vou escrever um artigo com esse nome Ninguém rouba a ideia não, tá? Já estou registrando no INPI aqui Meiuca Canhota Porque é a terceira via mais esquerdinha que eu conheço Não é centro nem aqui nem na China Na Meiuca Canhota Já tem um bando de gente pulando fora O Amoedo Que foi convidado para ser o candidato pelo Amoedo No partido do Amoedo E que depois de aceitar o Amoedo O convite feito pelo Amoedo O Amoedo foi lá e pensou duas vezes E o Amoedo concluiu que não é bom para o Amoedo Ser candidato pelo partido do Amoedo Percebeu que teria muito menos voto Né, senhor Amoedo? Do que teve na primeira eleição Você ainda enganava mais gente E isso seria humilhante Ao mesmo tempo delicioso de ver Porque você merece esse castigo E o outro foi o Luciano Huck O rei do lacre O rei do lacre O sujeito que leva imitador de foca sério Junto com o Verinha, Magalhães e Barrosão O rei do lacre Nas redes sociais O bom moço Que tudo que ele publica É muito calibrado Para pensar como eu posso Acalentar o coração de uma elite Culpada da esquerda caviar Né Mesmo público-alvo do programa dele Cá entre nós E O Luciano Huck Já tocou Real Falou, gente, cá entre nós Eu estou apetando a tecla A tecla SAP Não são Não é um coated Literal Tá Eu estou dando a minha interpretação Da fala dele Gente Cá entre nós Eu confesso que eu sonhei sim Com o poder Com a presidência A culpa é até do Paulo Guedes Que me convenceu disso Lá atrás Né O Faustão Saiu de cena Deixou o campo livre Para eu chutar gol E porra Eu sou um cara Muito rico Multimilionário Mas não sou Não tenho patrimônio Dos meus chefes Né Não sou A família Marinho Então assim Eu tenho um nível de vida Lá Marinho Eu tenho um iate Gigantesco Helicóptero Acordo em shuttle de jatinho Então assim Eu levo uma vida De magnata Bilionário Então por mais que eu seja Muito rico Ficar quatro Ou oito anos Sem ganhar dinheiro É puxar Inclusive Vamos ser sinceros E confessar Que isso pesou muito Para eu pular atrás Lá Na primeira vez Né E aí eu percebi também Que eu não vou ter muita chance A coisa está pulverizada Mesmo entre Lula E Bolsonaro E lascou E cara Eu no fundo No fundo Sou um cara Materialista Egoísta Olho para o meu próprio umbigo E quero sim Manter Esse padrão de vida De trilhardário Mas obviamente Vou continuar dando Umas tweetadas Sobre a importância Do combate À desigualdade No mundo E a importância Da gente ter um mundo Mais Equitativo Essa é a tecla sap Né A desculpa que ele deu Pouco me interessa A verdade me parece Ser exatamente essa Então O Faustão Saiu de cena Ele pegou lá O lugar do Faustão É legítimo Eu Acho legítimo Eu me dedico muito À causa Espírito com espírito Público E sacrifiquei Muita renda Ao longo da minha vida Quando abandonei Mercado financeiro Paulo Guedes Tentando me convencer A continuar O outro sócio dele Idem Quando o Guedes Me convidou Para sócio Numa gestora Que ele tinha Com o outro Ex-sócio do Pactual E eu recusei Eu sacrifiquei Muito a grana Na minha vida Para fazer o que eu faço E eu coloco As minhas palavras Onde estão Minhas ações Eu sou americanófilo E vim para os Estados Unidos Tem gente que defende Socialismo E também vem para os Estados Unidos Aí tem um problema sério De coerência Entendeu? Então eu procuro ser coerente Na minha vida Agora O Hulk Tomar essa decisão Legítima Focar com muita ambição Em ganhar mais Algumas dezenas De milhões Ainda Do que ele já tem Para levar o estilo De vida Que a família dele tem E para acumular Mais fortuna Ainda E tudo mais Está perfeito É um direito dele Só não vem Com um discursinho De espírito público Igualitário Porque aí fica difícil De encolir Hipocrisia tem limite Ou deveria Mas o empresário Paulo Marinho Já está apostando No cavalo que restou Para terceira via É um cavalo bem manco E de sunga apertada Porque o outro cavalo É o da retroescavadeira Não é um cavalo É uma retroescavadeira Que é o Ciro Gomes E boa sorte a ambos Boa sorte a ambos Que restaram Na meiuca canhota Né A meiuca canhota Hoje tem Ciro Gomes E João Dória Para fazer suas apostas Boa sorte a todos vocês Então o empresário aqui Claro É o papel dele É do PSDB É do Rio Quer ser candidato Tá Mas é tudo Partidário Não é uma análise De alguém independente Aí eu Eu Sou chamado de bolsonarista Sou retratado como Um pano Do presidente E figuras ligadas Ao PSDB E ao Marinho Aí não Aí querem ser Tratados como imparciais Amor Amor